O Laboratório São Lucas traz qualidade por meios de equipamentos modernos e uma equipe profissional e capacitada para lhe atender. Monitoramento desde a coleta até a emissão dos exames. Agilidade, rapidez e segurança tem o lugar certo. Laboratório São Lucas. A Odonto Master é uma clínica completa, ampla, climatizada e confortável. Com uma equipe de dentistas experientes e especializados, a Odonto Master possui um laboratório próprio de próteses e radiográfico. Odonto Master, você pode confiar. A Polícia Militar está trazendo aqui os cidadãos suspeitos de tráfico de drogas. No exato momento está chegando o Grupo K e está chegando a viatura da Polícia Militar. Tem um suspeito ali dentro da gaiola? O Grupo K da Polícia Militar, com o apoio da guarnição, conseguiu conduzir duas pessoas. Um homem e uma mulher. Eles, passando em rondas e abordagem, viram a mulher em movimento tanto quanto suspeito. Quando chegou próximo à residência, avistou o proprietário, que também ficou um tanto quanto nervoso. E algumas informações que constavam que ali já tinha um movimento. E aí decidiram fazer uma abordagem e na revista encontraram ali algumas poções análogas à pasta base e também à pasta base de cocaína. Vamos aqui apresentar para vocês esse aqui. Vem comigo aqui, chefe. Isso aqui é a maconha. Galera botando fogo na bomba. E isso aqui você pode analisar que com uma colher e farinha vai que vai. Mas não, isso aqui não é rapadura. Isso aqui é um pedaço de pasta base. É que está levando a galera para o fundo do poço. E tem mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Você me perdi a conta, mas é muita droga que tem aqui. Olha, isso aqui é a cocaína, mais conhecido como viradão. Aqueles que ele vira da pasta base. Uma balança de precisão, que é o que caracteriza o tráfico de torpecente. Além de responder por tráfico de drogas, também vão responder por crime ambiental. Aonde, para quem não sabe, você manter passarinhos em gaiola é crime contra a fauna. Dando sequência na operação integrada, progressão 2, o grupo CAR, checando denúncia de que na rua Havaí estaria ocorrendo tráfico de drogas em uma determinada residência, ao passar pela mesma, localizou a suspeita na janela com o suspeito. Ao parar para realizar a abordagem, a suspeita tentou correr quando viu que não conseguiria, soltou ao solo um invólucro de substância análoga à cocaína. Aí, a partir desse momento, a guarnição percebeu também que o suspeito tentou invadir do local, sendo dado voz de parada ao mesmo e realizada a abordagem. Com o suspeito, foi localizado R$ 20,00 e mais uma determinada quantia de droga. A partir daí, foi acionada a minha guarnição, a qual se fez presente no local e acompanhou a busca na residência do mesmo, onde foi localizado o restante da droga, bem como os celulares e a balança de precisão apreendida. A Odonto Master é uma clínica completa, ampla, climatizada e confortável. Com uma equipe de dentistas experientes e especializados, a Odonto Master possui um laboratório próprio de próteses e radiográfico. Odonto Master, você pode confiar. O Laboratório São Lucas traz qualidade por meios de equipamentos modernos e uma equipe profissional e capacitada para lhe atender. Monitoramento desde a coleta até a emissão dos exames. Agilidade, rapidez e segurança tem o lugar certo. Laboratório São Lucas.